Olá, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês os agapornes fazendo um ninho. Como vocês podem ver, eu uso palha de milho. Dentro do ninho ali da caixinha já tem a maravalha, mas mesmo assim eu ponho a palha de milho ali, ó. Aí vocês podem ver a fêmea pica. Vou tentar dar um zoom aqui para não atrapalhar ela. Ó, a fêmea pica a palha. E põe no rabinho. Aí ela põe no rabinho e leva lá para o ninho. Aí dentro do ninho, os dois... Os dois montam. Ó, você pode ver aqui, ó, o rabinho dela está cheio de palhinha já preso. Ela corta e põe lá no rabinho dela. Então, se vocês querem colocar alguma coisa aí no ninho, para poder ajudar a fêmea a montar, vocês podem estar colocando palha de milho. Gente, que palha de milho? Vocês vão lá no rapaz que vende milho, ele geralmente joga palha fora. Ou mesmo quando você for comprar no mercado de bandejinha, vocês podem comprar os milhos que já vêm aqui na palha. Ó, todo mundo picando a palha aí, ó. Para poder levá-la para o ninho. Aí vocês retiram essa palha do ninho. Tá? Vocês vão ferver a palha, para caso tiver alguma bactéria, qualquer coisa que eu tivesse na palha, vocês vão estar fervendo, que daí pelo menos mata. Vão deixar secar, tá? Vocês vão esperar secar. E depois que secar, vocês vão deixar aí para eles, ó. Ó o rabinho dela, cheio de negocinho de palha. Para eles poderem levar para o ninho. Certo? Vocês não ligam a sujeira que está aí na bandeja, não. Amanhã é dia de limpar, mas se vocês olharem certinho, ó, a maioria é tudo sementinho. Que eles comem e derrubam. Aí tem gente que me pergunta... Não é que pergunta, fala para mim que não tem maravalha no lugar que mora. Por isso é um lugar distante, não vende essas palhas de hamster. Aí tá aí, ó. Vocês podem estar colocando a palha do milho, tá? Tanto para agaporni, gente, quanto para calopsita. No caso da calopsita, se aí não tiver a maravalha, vocês vão pegar essa palha e vão picotar a palha para elas. Certo? O vídeo de hoje foi esse, foi um vídeo rápido mesmo, tá? Bem simplesinho, só para mostrar aí. Se a pessoa tem dificuldade de achar como forrar, tá aí a palha do milho. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir nosso vídeo, se inscrever no nosso canal. E até a próxima.